Amiguinho, vai lá! Vai lá, amiguinho, corre atrás dele! Corre atrás dele! Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe atípica, do Théo Samuel, esse bebezão! Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal se acha que isso tá chegando agora! Volte sempre, pra quem não conhece isso aqui é o Théo, ele está aqui mais um dia de terapia, numa terça-feira e tá aqui, tem um amiguinho que tá querendo brincar com ele, mas quem já sabe, o Théo Samuel tem dificuldade em interagir antigamente ele nem ficava muito perto das crianças, agora ele fica, mas ele ainda não tem aquela interação com a criança mas por isso que tá fazendo aqui a terapia, né, pra socialização e aos poucos aí vai dando tudo certo, se Deus quiser aí o amiguinho vem aqui, ficou correndo atrás dele e ele deu uma corrida também de leve e o neninho tá tentando fazer amizade com esse bebezão da mamãe aí mamãe comprou esse short pra ele, o Samuel está precisando de short e mamãe comprou esse shortinho pra ele ele já até sujou porque ele ficou no chão então esse shortinho aqui é bonitinho, tem um cadastro aqui que daqui a pouco ele vai puxar e acaba estragando esse cadastro todinho o Théo Samuel não perde tempo, ele almoçou pouco hoje simplesmente o Théo Samuel abriu a bolsa da mamãe porque ele sabe que a mamãe sempre leva lanchinho pra ele aí ele já viu logo, tinha danone, tem biscoito também que a mamãe sempre traz aí o bebê sabe que sempre tem um lanchinho quando ele vai na terapia dele o papai vai pegar aqui o biscoito de chocolate que ele gosta e esse bebezão é assim, não perde tempo não oferece lá pra ele oferece o João, acho que é o João oi rapazinho, quer biscoito? acho que ele não ouviu não acho que ele não fala mesmo não, ele não interage não o Théo Samuel está aqui se deliciando com biscoitinho e está olhando pra ver se tem mais, porque ele é desses, ele come pra caramba esse bebê, ele graças a Deus, ele besteirinha, ele quer comer mas comida hoje, não quis comer muito, comeu pouco na escola dá o almoço também, mas nem sempre o Théo Samuel come mas hoje eu nem perguntei se ele comeu na escola mas ele realmente está com fome então o Théo Samuel aqui agarrado no suco no outro dia voltei da escola, que já é quase uma hora da tarde não quis almoçar não sei porquê, não está gripado nem nada graças a Deus que assim conserve porque a mamãe está aqui um pouquinho misturada com alergia misturada com resfriado e bebê não pode pegar, né, nenhum resfriado até mesmo porque eu não consegui dar pro Théo Samuel ainda a vacina, a influência de gripe não sei se vai ser possível dar a vacina pra ele porque vou ter que voltar lá no mesmo lugar que eu fui e não consegui fazer o passe livre do Théo Samuel né, o passe pra ônibus né, a gratuidade que ele tem direito devido ao autismo né, vocês que acompanhem o canal eu tenho que resolver também uma outra coisa pro Théo Samuel hoje é quarta-feira então provavelmente quinta e sexta a mamãe é só ocupada, então acho que não vai ter como ir lá no posto pra dar vacinação pra esse bebê esse bebê tá de cuequinha está à vontade aqui e de boa tomando ali o suquinho dele aqui, Théo Samuel está aqui no outro dia aos poucos Théo Samuel está aí falando com vocês está aqui todo pipocado porque à noite o pernilongo picou esse bebê tem uns quatro beijinhos do pernilongo né, meu amor vai pra escola esse cabeludo da mamãe a mãe não conseguiu ainda cortar o cabelo dele tem que levar pra cortar o cabelo vovó esteve aqui ontem mas ele quase não deu atenção pra avó dele porque ele estava dormindo na verdade, quando a avó dele estava indo embora ele ainda estava acordando nem sabia quem era ele esse bebezão da mamãe e está com aquela coragem de ir pra escola já está deitado já colocou o uniforme mas está aí no meio dos lençóis com a preguiça pensando no bebezinho preguiçoso da mamãe mas está praticamente arrumado daqui a pouco já vai ir pra escola estamos chegando agora aqui no pochinho aqui é a pracinha já mostrei pra vocês aí aqui é o pochinho estamos levando o Tão Samuel aqui pra tomar a vacina o que vocês acham? será que o Tão Samuel está corajoso pra tomar a vacina de gripe? o Tão Samuel já está querendo fugir porque está querendo ir na pracinha mas vamos lá, Tão Samuel vamos lá com a gente que aí depois eu falo pra vocês se o Tão Samuel vai chorar está fazendo já aqui as birrinhas dele é desse jeito vamos, Tão Samuel acho que ele lembrou que ele já veio aqui outro dia e tomou vacina tomara que não que ele não tenha lembrado que era Deus que não quem agora vai brincar no parquinho porque se comportou não ficou chorando tomou vacina agora nem tão cedo vai precisar tomar a vacina esse bebezão e depois da vacina a mamãe deu pra ele o game no celular que aí é recompensa porque a criança tem que ter recompensa e aí o papaizinho também tomou a vacina só a mamãe que não tomou porque a mamãe está um pouco assim melhorando do resfriado aí não pode é aconselhável não tomar vacina se a pessoa estiver resfriada saindo de gripe ou com coriza até perguntei pro doutor se poderia ele falou aconselho esperar um pouco aí semana que vem mamãe vai tomar aí o bebê vai aproveitar um pouquinho aqui olha que vida boa eu que tivesse eu se eu estivesse com a vida do Telsamuel eu estaria tranquila porque Telsamuel não tem problema nenhum tem uma vida invejada esse Telsamuca lindão da mamãe Telsamuel está com a sandalinha que a avó dele deu pra ele do Spiderman eu não tenho o costume de comprar pro Telsamuel assim eu prefiro comprar sandálias assim que não tenha nenhum personagem até que eu gostei dessa sandália aqui que minha mãe deu pra Telsamuel tava lá na casa dela aí minha mãe sempre ganha deixa lá na casa dela e se serve pro Telsamuel aí Telsamuel aproveita pra usar né e como eu já falei pra você Telsamuel não usa chinelo Havaiana por exemplo então quando vai sair com ele tem que usar sandália vai lá amor aproveita levanta levanta amor deixa ele naquele lá amor vê se ele sabe naquele lá amor nesse aí vai ensina pra ele amor vai filho vai você consegue amor isso isso nossa que inteligente deixei ele papai porque o papai é super protetor então tem medo do bebê cair você consegue amor deixa eu ver se vamos ver se Telsamuel vai conseguir entender como funciona ele tem que entender que é do outro lado isso amor segura firme as vezes ele sente segurança e as vezes pede pra ajudar ele isso dá pra não cair isso arrasou filho vai em qual já sei no brinquedo preferido vai naquele ele gostou ele tá olhando pra trás acho que ele gostou daquele lá vai meu anjo papai vai com você só tem que ficar de olho porque aqui é rua aqui é pista aí é perigoso quer ir pra onde? tá fugindo rapaz ele foi sozinho agora deixa ele veio correndo pra cá e colocou sozinho aqui o balanço esse bebezão ó como é que ele fica rindo esse momô segura tá é segura meu anjo segura aqui ó isso aí é pra criança é pra criança o que é de um aninho meu filho já tem quatro anos minha vida lindão da mamãe lindão isso isso aí é e fechando o olho fechando o olho fazendo charme ai que lindeza gente que lindeza fazendo charminho e o cabelo esvoaçante viva viva toda vez que eu faço xixi é viva viva agora e quando faz o número 2 não o número 2 não o número 2 tá prelendo ainda quem está se exercitando na praça Théo Samuel mas Théo Samuel não precisa emagrecer mas é pra saúde é bom né meu filho querendo fazer os ah não acredito cuidado aí nem alcança o aparelho a cara dele vamos ver a cara do Théo Samuel segura firme filho pra emagrecer vai lá vai um dois três quatro cinco vai lá tá chamando o cachorro tá cansado isso esse é o volante dá pra não se machucar cuidado pra não bater o rosto aí é perigoso cuidado isso meu amor e aqui na pracinha tá uma cachorrada tem um cachorro aqui tem outro lá um monte de cachorro vem mais misericórdia isso aí é o bando do cachorro cachorra dessa só agora vi três quatro cinco o moço alimenta os cachorros tem o moço ali deixa eu levantar deixa eu deixa eu aumentar um pouquinho a câmera acho que aquele senhor ali alimenta todo dia esse cachorro porque tem ali uns cinco olha que interessante chegamos em casa até o Samuel não é chegado comer pão mas por um milagre ele tá comendo o misto quente do pai dele o pai dele ofereceu pra ele pão com queijo ele não quis mas agora ele tá querendo do pai dele sendo que ele tava comendo biscoito creme crack enquanto isso tá aqui assistindo o desenho e pedindo pão do pai dele daqui a pouco papai vai ficar sem o misto que o bebê vai querer comer tudo acho que vi as pessoas tá distraído vendo o desenho vício e não tá perdendo tempo não não tá mandando ver no misto quente do pai dele esperto ele gostou o pai dele é soprando pra ele porque tá quente com aquela preocupação com esse bebê sempre preocupado cuidando com carinho e amor desse bebezão foi ele foi ele isso aí papai a banda aí vai ficar quente tudo concentrado assistindo o Léo Caminhão o desenho é pede pro papai vai pede pro papai o misto que lindo com uma fominha eita brigando com o pai dele quem é que vai conseguir comer o misto papai ou bebê quem vai comer mais o bebê tá com fome que isso fome é essa desculpa desculpa desculpe que isso né espirna pra comer meu Deus vou mostrar pra vocês aqui que tá só mal na escola eu coloquei aqui dentro desse potinho rosa pra guardar eu achei legal isso aqui que eles deram fizeram aqui esse copinho descartável colocaram esse roxinho aqui e colocaram assim eu cuido do meio ambiente boneco ecológico de alpiche e um nomezinho o Theo ficou parecendo um bonequinho e os cabelinhos assim tudo pra cima tudo arrepiado então achei muito fofo sei lá parece que ia ser um matinho não especificamente eu acho que não é não sei se isso aqui é considerado uma planta isso aqui parece um mato mesmo aí vou deixar essas plantinhas aqui junto com as minhas outras plantinhas o Theo Samuel está aqui jogadão no sofá eu acendi a luz mas ele apagou que ele quer ficar no escurinho do cinema aqui na sala está de boa daqui a pouco já vai tomar um banho vai pra igreja também esse bebezão da mamãe o Theo Samuel vai ficando por aqui se gostou desse vlog não esqueça de deixar o like se inscrever aqui embaixo no canal se você está chegando agora volte sempre fiquem todos na paz de Deus e o Theo Samuel aguardo vocês no próximo vlog tchau